Para mim o projeto Trocando Ideias foi realmente um trabalho bem interessante porque ele me trouxe diversas informações que eu ainda não tinha sobre determinados temas que geralmente não são tão discutidos assim, nem em casa, nem nas faculdades, nos colégios e etc. E abriu minha mente em relação a diversas coisas, porque quanto menos informação os jovens tiverem, eles vão estar mais abertos a determinados problemas, sabe? É muito inocente às vezes das pessoas pensarem que os adolescentes não fazem sexo, quando na verdade a maioria deles estão aí com a vida sexual ativa há um bom tempo, né? E não falar sobre prevenção, sobre as campanhas da DST ou do próprio HIV e também em casa, né? Que os pais geralmente recuam muito porque acham que esse é um papel da escola ou da faculdade em se mostrar esse ponto. Em casa quase não se conversa, também é super errado. Obrigado. Obrigado.